O médico chegar pra nós e falar assim, pode levar pra casa, pode levar pra casa, senhor, a senhora crê em Deus, continua querendo. E nós saímos ali por muitas e muitas vezes, tristes, mas esse homem que está aqui na frente, muito pequeno, mas na fé, é muito grande. Filho abandonado pelo pai, fui criado na cidade de São Paulo, nordestino, mas aprendi uma coisa na minha vida, que ele serve em Papai do Céu, muito grande, sempre me ensinei, e vou continuar aprendendo. E muitas vezes na nossa casa, nos joelhos, eu e a minha esposa, a gente conversando com Deus, isso aqui é minha arma, é minha arma. Eu falei pra Deus que, se Papai do Céu restaurasse a saúde da minha filha, a gente ia voltar a louvar a Jesus na casa de Deus. Pra honra e glória a Deus, a Ariela está aí. E cada dia que se passa, a Papai do Céu vem me sorpreendente, pra restauração, pra saúde dela, a Ariela já está quase falando, a Ariela já está quase andando, e eu creio que ela vai entrar aqui, vai subir aqui, ela sozinha, hoje em dia na cadeira de rodas, mas em nome de Cristo Jesus, o Papai do Céu vai restaurar o completo, porque o Papai do Céu, Ele não faz obra e deixa o Teu pedido, Ele não faz o completo. Amém? 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 Amém. 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 Amém.